Olá amores, o vídeo de hoje é mostrando os recebidos da Valentina, são presentes que a Valentina ganhou da minha amiga Andréia Damia e também da minha cunhada Vanessa. A Andréia, ela tem um canal aqui no Youtube, eu vou deixar o link da minha amiga aqui do canal dela. Inscrevam-se no canal dela e comente lá, hashtag vem do canal da Fabiana Souza. Então, ela foi pra Nova York no começo do ano e aí ela comprou essas coisinhas lá em Nova York e mandou pra Valentina e ela falou que também logo logo vai mandar mais coisinhas que ela comprou também. E esse aqui é da minha cunhada Vanessa. Antes de vocês assistirem o meu vídeo, inscrevam-se aqui no canal, ativam o sininho, dê aquele super like, tá? Comentem aqui embaixo, eu vou deixar o meu Instagram, o da Valentina e o da Andréia, o canal da Andréia e o Instagram dela tudo aqui embaixo pra vocês seguirem, tá bom? E agora deixa de papo e vamos abrir essa caixinha que eu estou mega curiosa. Oi gente, vou começar por isso aqui. Que coisa mais fofa, olha isso. São chocalhinhos, ó, assim. Olha que fofo, gente. Aí tem no total quatro. A Valentina vai amar. Ainda mais que ela tá com dois meses, ela já tá na fase já de meter a mão nas coisas e gostar de barulhinho e tudo. Ai gente, olha isso. Quando chega a época dela começar a tomar as coisas num copinho, ela mama peito, somente o peito. Mas quando já estiver na época, ela precisa de um aninho que tiver, ou nos seis meses que começa a introdução alimentar, começar a tomar o suquinho dela, aguinha, olha isso. Do tema do quartinho da Valentina, bailarina. Olha, que fofura. Aí ele tem esse biquinho aqui. Ai gente, imagina a Valentina já usando esse copinho. Ai meu Deus do céu. Ai, olha isso pra quando a Valentina tiver cabelinhos. Ela já tem uns ralinho, né, pouquinho. É do Mickey, ó, cheio de cabecinha do Mickey. Pera aí, deixa eu ver se vai focar. Pera aí. São cabecinhas do Mickey. Ó. Gente, que amor. Muito linda, gente. Ô meu Deus do céu. E aqui, por último, tem... Ai gente, olha isso. Uma meia de gatinha. Ai, só tô doida pra usar nela. Ó. E tem essa daqui que são florzinhas. Deixa eu abrir essa daqui pra vocês verem. Que eu não me aguento de curiosidade. Olha isso, gente. Ai meu Deus. A minha gata vai ficar mais gatinha. Olha isso. Ó, ideia. Tô aqui apaixonada pelos presentes. E ela comprou. E ela comprou isso aqui. Ela falou que ela não sabia pra que que ela ia usar. Mas ela falou que comprou. E ela adivinhou, gente. Porque um dos mesmerciários da Valentina, eu já fiz a foto. Pra quem viu lá no meu Instagram, pra quem não me segue, o link vai estar aqui embaixo. Eu fiz a foto do mês a mês, o primeiro mês, um mês da Valentina foi da Branca de Neve. Só que eu estou pensando em fazer também uma das festas dela de mês-versário da Branca de Neve. E aí essa maçã tem tudo a ver com a temática. Olha que coisa mais linda. Ela é de porcelana. Ideia. Eu estou apaixonada por todos os presentes. Um mais lindo do que o outro. E com certeza a Valentina vai usar todos e vai amar. Assim como eu já tô amando, a Valentina também vai amar. Muito obrigada, minha amiga. A Andréia, gente, ela tem a profissão que eu sou loucamente apaixonada por essa profissão. Que eu já falei num vídeo muito antigo. Eu vou até procurar um dos... Eu acho que é Me Conhecendo Melhor. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Que é contando tudo sobre mim. Eu falei nesse vídeo. Já deve ter, sei lá, uns quatro anos esse vídeo. Que o meu sonho é ser arquiteta. E a Andréia, ela é arquiteta. Além dela ter um canal lindíssimo no YouTube. Ela tem a profissão que eu sou apaixonada. Arquiteta. Então, já falando. Quem quiser fazer projetos aí de designer de casas interiores. Procura a Andréia que ela vai fazer um projeto maravilhoso pra vocês. E aqui, por último, foi a minha cunhada Vanessa, irmã do Marlon, que deu pra Valentina. Olha essa boneca, gente. Que fofa. Olha que linda. Olha. Ela é toda fofinha, toda gostosinha e grande. Tô pensando em pendurar, talvez, ou na porta do guarda-roupa da Nina. Ou, talvez, na porta do quarto dela. Olha, gente. Que fofura. Cunhadinha, muito obrigada. A Valentina, com certeza, vai brincar muito com essa bonequinha aqui. Muito linda, muito linda, muito linda. E agora, por último, vou mostrar pra vocês uma coisa que o papai comprou. Gente, eu tô devendo pra vocês de gravar vídeos ensinando a fazer laços. Quase, digamos que, uns 50% dos laços da Valentina, ou se bobear até mais, fui eu que fiz. Mas os outros ela ganhou de presente, parcerias, amigas e tal. Mas a maioria dos laços dela é eu que faço. E eu pedi pro Marlon comprar algumas fitas. Eu queria fazer o laço da Louis Vuitton. Só que não tinha. Tem de todas as marcas. Eu quero uma fita de cada. Tem de todas as marcas famosinhas. Só que da Louis Vuitton não tem. E eu queria muito pra fazer esse laço. Eu tava imaginando a Valentina com esse laço. Mas não tinha fita. Aí o Marlon foi e trouxe pra mim. Eu queria também a da Barbie. Então o Marlon comprou. Pra quem é que é do meu bairro, Campo Grande, Rio de Janeiro, isso aqui fica ali no beco da Superlar. O nome da loja é Pintando e Bordando. Então lá vende essas fitas personalizadas, ó. Aí é da Barbie vermelha. Tô doida pra fazer um laçarote bem lindão pra ela. Ela já tem da Alice, da Branca de Neve, de várias personagens. E aí, no laços, assim, de marca famosinha, ela também tem... Ah, tá, eu acho que R$3,50 o metro, alguma coisa assim. E aqui eu pedi pra comprar um metro. Que um metro dá pra fazer o laço. E aí ele comprou esse daqui. Ele me mandou a foto de todas as fitas. Eu, com certeza, vou lá buscar uma de cada. Porque eu quero a Valentina com laço da Chanel, da Louis Vuitton, de todas... Só que a Louis Vuitton eu não achei. Quem achar por aí, pelo amor de Deus, me fale que eu preciso muito dessa fita. Essa fita aqui se chama Gorgorão. Então, ó. Aí o Marlon foi comprar essa daqui da Dior. Olha isso, gente. Como a Valentina é muito blogueirinha. Vou fazer um laço bem lindo, bem grandão pra colocar na cabecinha dela. Então, essas são as... São os presentes da Valentina. E acabou que fita pra comprar. Porque... Dicas boas. São dicas compartilhadas. Então, com certeza, daqui a pouco vocês vão ver em algum vídeo. Ou lá nas fotos do Instagram. Vão ver a Valentina com os laços. E vocês vão perguntar de onde que é. Então, eu já tô falando pra vocês logo onde que eu comprei as fitas. E me deixem aqui embaixo saber se vocês querem que eu grave o vídeo ensinando como que eu faço os laços dela. Eu posso... Sempre que eu for comprar fita, eu posso gravar o modelinho de cada lacinho que eu faço pro cabelinho dela, tá bom? Lá eu faço tiarinhas pra ela. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar com aquele super like. Se inscrever aqui no canal. Estamos chegando a 80 mil inscritos. Muito obrigada pelo carinho de todos. Me sigam lá no Instagram pra vocês fazerem parte lá da minha vida. Saberem tudo que eu faço. Porque quando eu não estou aqui, eu estou praticamente 100% lá no Instagram. Então, eu tô conversando com vocês. Eu tô postando as fotos do meu dia a dia, da Valentina. A Valentina, então, ocupou o meu Instagram. Mesmo a rotina dela, ela ocupou o meu. Porque eu não resisto. Gente, bato foto dessa garota todos os dias da minha vida. Meu celular já não tem espaço pra mais nada. Porque todo dia eu tenho foto dela no meu celular. Pra acompanhar o crescimento dela. Então, é isso. Sigam a Andréia, tá lá no canal dela. Se inscrevam lá no canal dela. E sigam ela lá no Instagram também, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. Deia, Deia e Vanessa. Obrigada pelos presentes. Eu amei, amei, amei. Quem quiser também mandar o meu pra Valentina, é só me falar que eu deixo o endereço pra vocês também, tá? Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau!